Que tal aprender uma deliciosa mousse de doce de leite super diferente que não vai gelatir e fica uma delícia? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá, meus amores! Estou de volta com mais um vídeo dessa vez para trazer esta deliciosa mousse. Estamos sim na época de Natal e que tal uma receita que pode fazer parte da sua ceia, parte do seu cardápio natalino? Uma mousse de doce de leite com ameixa que fica sensacional, super fácil, super rápida, poucos ingredientes e olha, vai agradar todo mundo porque o sabor é maravilhoso. Mas antes de ir para esta delícia, já deixa o seu joinha para ajudar a divulgar sempre a que mais pessoas conheçam esta delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever, se você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho que toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos para essa delícia! Então, meus amores, vamos começar essa mousse de doce de leite que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí na sua casa. Para cobertura, para caldinha, nós vamos utilizar 100 gramas de ameixa sem caroço picadinha, 100 ml de água e aqui eu coloquei 3 colheres de sopa de açúcar, tá? Então isso aqui é para a nossa caldinha, para a nossa cobertura. Para mousse nós vamos precisar de 150 gramas de creme cheese, tá? Uma embalaginha de creme cheese. 380 gramas de doce de leite, tá? Então o doce de leite pronto. E uma caixinha de chantilly batido, tá? Então o chantilly eu já deixei batido aqui. Então é só isso que nós vamos precisar. Vamos começar pela parte mais demorada que é a cobertura. Numa panela eu vou colocar 100 gramas de ameixa picadinha. Se você não quiser fazer essa cobertura, depois eu vou dar outras sugestões para vocês. 3 colheres de sopa de açúcar. O açúcar é opcional, quem gostar menos doce, põe menos açúcar. Quem gostar mais docinho pode até acrescentar mais açúcar. Mas aqui já é o ideal. E vamos levar para o fogo cerca de 10 minutinhos, tá? Então eu vou colocar no meu fogão e deixar 10 minutinhos, tá? E aqui nós vamos para a nossa batedeira. Eu já bati o chantilly, está até com o garfinho sujo aqui, mas não tem problema. Não precisa ir lavar o garfinho para continuar a receita. Na batedeira nós vamos acrescentar o cream cheese, tá? 150 gramas de cream cheese. Raspa bem o potinho. Pode ser da marca que você quiser, da marca que tiver mais em conta no mercado. Não vai dar muita diferença aqui a marca. Nós vamos começar batendo esse cream cheese. Então eu vou pegar aqui, vou ligar minha batedeira e vou dar uma batidinha nele e já volto para a gente continuar a nossa receita. Então, ó, bati um pouquinho o cream cheese. E agora nós vamos já acrescentar o nosso doce de leite. Sim, este doce de leite maravilhoso. Se você quiser cozinhar uma lata de leite condensado na panela ou até uma caixinha, você também pode. Aqui eu já comprei o pronto para facilitar, tá? É Natal, ninguém quer ficar muito próximo do fogão, ninguém quer ficar tendo muito trabalho. Então, eu já comprei um potinho aqui, pronto. Mas caso você queira fazer, fica até mais gostoso, tá? Então, caso queira fazer, você faz. Coloquei todo o doce de leite aqui, agora nós vamos bater cerca de dois minutinhos e aí eu volto para continuar. Então, ó, cream cheese com doce de leite batido. Agora nós vamos começar a acrescentar o chantilly, tá? Se a sua mistura aí ficar muito dura, um terço mais ou menos do chantilly, você mistura normalmente, tá? Então, ó, pode misturar normal, tá? Ó, um tercinho você mistura tranquilo aqui, sem se preocupar com o ar, né? Sem se preocupar com ele ficar airado, ó. Agora sim, agora mais uma parte. Aí agora a gente já tem que mexer mais delicadamente para não perder o ar do chantilly, tá? Então, ó, coloco aqui mais uma parte. E agora sim, mexendo mais delicadamente de baixo para cima, para a gente não ir perdendo muito o ar. A primeira parte, se a gente perde, não tem muito problema para amolecer um pouquinho essa mousse ou qualquer outra receita que você esteja fazendo, tá? Mas a segunda e a terceira parte é importante que você não perca o ar do chantilly, tá? Então, ó, vai misturando, vai mexendo bem. E agora eu vou acrescentar o restante do chantilly, tá? Então, ó, vou raspar bem aqui a minha vasilinha de chantilly. Vou colocar tudo. Coloco todo o restante do chantilly. Aqui. Aí a gente mistura bem esse chantilly com essa mousse. Ó, com bastante delicadeza, de baixo para cima, de baixo para cima, ó, vai mexendo. Tira bem lá do fundo. Pra misturar muito bem a nossa mousse. A nossa caldinha já tá pronta lá no fogo. Agora a gente desliga. E espera esfriar, porque a gente não vai usar ela agora. Porque tá muito quente, se eu colocar ela por cima aqui, vai dar ruim. Então, ó, tirei aquele da colher. A gente mistura mais um pouquinho. E agora vamos colocar na nossa travessa. Aqui eu tenho já onde vai ficar. Vou transferir essa mousse aqui. Se você quiser fazer individual também, você pode fazer em casa. Aqui eu vou fazer uma travessinha única. Olha a consistência que fica. Não vai gelatina, não vai creme de leite. São só três ingredientes aqui. Fica maravilhosa essa mousse, tá? É uma mousse bem saborosa e bem diferente. Agora pra época de Natal, é uma boa pedida. Então você arruma aqui bonitinho e pode levar pra geladeira. Aqui se você quiser fazer a cobertura de frutas cristalizadas, frutas, de amêndoas, nozes, frutas secas. Fica muito bom. Eu vou fazer de ameixa, porque eu acho que ameixa combina muito com doce de leite. Só que eu não vou colocar agora. Eu vou levar pelo menos uma horinha pra geladeira. Daqui uma hora eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, a calda esfriou. Eu já deixei um pouquinho na geladeira. O ideal é deixar pelo menos três horas essa mousse na geladeira, tá? Pra ela criar bastante consistência e tudo mais. Mas aqui, como a gente não tem tanto tempo, eu já vou experimentar ela mais ou menos com uma horinha aqui de geladeira. Mas como eu disse, em casa você deixa gelando aí pelo menos três horas pra que dê uma consistência boa, pra que ela crie mais consistência. Porque conforme ela vai pra geladeira, cria mais consistência, tá? Então, coloca na geladeira bastante tempo. E quanto mais ficar na geladeira, melhor, tá? Então, vou esperar aqui mais um pouquinho. E daí eu volto pra gente provar essa delícia. Então, meus amores, como eu disse pra vocês, o ideal é ficar pelo menos três horas na geladeira. Aqui nós não temos este tempo. Então, ela ainda tá bem molinha. Não fica nesse ponto, ela fica mais consistente. Mas, como aqui temos um pouquinho de pressa, tá? Então, eu vou servir ela assim mesmo. Mas em casa você deixa pelo menos três horas na geladeira pra que crie consistência, tá? Então, agora vamos pro melhor momento, que é provar essa delícia. Então, meus amores, agora vamos experimentar. Vamos ver se isso ficou bom. Maravilhoso, gente. Não fica com gosto de queijo, não fica com gosto do cream cheese. Ele tem um leve sabor diferente. Então, a pessoa que vai comer vai falar assim, nossa, o que é esse sabor? Vai tentar decifrar. E é muito, muito gostoso. Não fica muito doce, não fica muito enjoativo. E com a ameixa, perfeito. Bem leve e saboroso. Muito bom mesmo. Vale a pena fazer essa receita aqui pro final de ano, que é sensacional. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me delicendo com a minha música.